Fala, minha gente, Raquel Educação Canina. Estou de volta para mais um episódio de Pergunta do Dia. E hoje eu vou responder a pergunta da Adriana. A Adriana mandou. Bom dia, estou com uma fêmea de pitipop que tem quatro meses e pouco. Ela agrediu outro cachorro meu por causa do pacote de ração. Ontem quis agredir minha pincher porque o marido foi agradar a pincher. Preciso de dicas como evitar. Adriana, obrigada pela sua pergunta. De novo, eu estou aqui para mostrar para vocês que esses são os assuntos mais comuns que surgem aqui no YouTube, que são brigas entre cães da mesma casa. Seja por uma ou outra variável, as coisas sempre acontecem por uma razão muito simples. Os cães estão sempre juntos, com ou sem supervisão. E mesmo quando a gente fala de supervisão, eu acho que as pessoas não prestam atenção no que precede as brigas. A falta de direção que esses cachorros têm. Normalmente as pessoas imaginam porque dois cães estão no mesmo ambiente e não estão brigando, está tudo bem. E as pessoas acabam não percebendo a movimentação dos cães ao redor do ambiente, ao redor dos recursos que o ambiente oferece. Seja comida, pessoas, espaço e por aí vai. Então, quando eu falo de direção, a gente não para para pensar que quando a gente tem dois ou mais cães no mesmo ambiente, a gente é responsável por dizer para eles o que eles têm que fazer naquele ambiente. Em movimento ou não. Então, muita gente não entende por que a gente treina tanto place para que os cães saibam estar presentes no mesmo ambiente sem fazer muita coisa. E todo mundo imagina que o cão não fazer nada é tedioso, é desinteressante e é não produtivo para o cachorro. Mas eu sempre pergunto de volta o que é que você espera que os cachorros façam no mesmo ambiente. E eu acho que as pessoas nunca têm uma resposta para isso. E por conta dessa resposta não ser clara, até para as pessoas que estão ali como responsáveis desses animais, eles acabam ficando aísmo, a deriva e literalmente sujeitos a circunstâncias. E é por isso que muitas das brigas acontecem. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta sobre isso é invista em caixas de transporte e comece a treinar seus cães para que eles aprendam a ficar quietos no espaço deles por um período de tempo durante o dia e acostumem a dormir à noite lá. É importante que os cães saibam esse ponto de referência. Durante o dia você vai precisar em alguns momentos separar seus cachorros. Tem mil situações que podem surgir onde os cães vão precisar estar separados e é muito importante que os cães aprendam a estar distantes um do outro para que quando eles estejam no mesmo ambiente eles também aprendam que menos engajamento é mais produtividade. Muita gente quer que os cachorros fiquem sempre juntos, dividem a mesma cama, interajam constantemente. Isso não é saudável, tá? Isso normalmente acaba em brigas e eu falo isso anos aqui no YouTube, tá? Eu acho que as pessoas têm que aprender a apreciar um pouco mais os cães que masterizaram a arte de não fazer nada. Simplesmente deitar e aproveitar o ambiente. A ideia de alimentar cachorros juntos, oferecer ossos juntos, oferecer carinho a dois cachorros ao mesmo tempo, todas essas são possibilidades de gatilhos para disputas. A gente esquece que cães são animais predatórios. Todo e qualquer recurso é passível de disputa quando não existe uma determinação de posse desse recurso pelos humanos. Então, você falou que o cachorro agrediu o outro por conta do pacote de ração. Então, veja que não existe um protocolo prévio para o que eu vou fazer quando eu tenho que transportar um pacote de ração de um ponto A para um ponto B. Você está ocupado, é um pacote de 15 quilos, você não tem como manusear os cachorros. Antes de tirar o pacote de ração do carro, pegue cada cachorro, ponha cada cachorro na sua caixa de transporte, feche as caixas, pegue seu pacote de ração, mova para onde você tem que mover. Problema resolvido, né? Ah, Raquel, mas por que os cachorros têm que ficar presos nessa hora? Porque eles não sabem lidar com isso ainda. Tem riscos que valem a pena, tá? Principalmente quando envolve comida, que é o segundo maior recurso passível de disputa. E as pessoas não param para pensar nisso. Alimentar os cães também na caixa de transporte seria o melhor cenário, tá? Ou enquanto um está na caixa de transporte, você tira o outro e alimenta do lado de fora e assim vai. Tudo isso está inserido em todos os meus vídeos quando eu treino os cachorros, eu mostro isso constantemente. Eu tenho playlist dos treinamentos intensivos que eu já fiz e eu constantemente toco nesse aspecto, que é a importância de a gente zelar pela segurança dos cães e não passar do limite para ter que provar alguma coisa. E eu acho que muita gente que tem cachorros, que não é do mundo do adestramento, simplesmente acha que isso é o natural. Eu e minha família sentamos e comemos todos na mesma mesa. Por que os cachorros não podem fazer a mesma coisa? Porque os cães não são assim. Trabalhar cães para que eles possam se alimentar ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, ou lidar com comida no mesmo ambiente, requer bastante trabalho, tá? E requer, nesse trabalho, eu estou falando, correção, muita direção, muita repetição de protocolo para que o cachorro entenda que existe essa alimentação. O recurso é seu e não dele, tá? Tudo que está na sua mão, na sua frente, o cachorro tem que saber tolerar com neutralidade para que um dia você chegue num patamar de mover um pacote de ração pela sala e o cachorro continuar no mesmo lugar. Para ele ficar ali e não se mover e não direcionar essa frustração para nada que existe ao redor dele, especialmente outro cachorro, ele precisa passar por esse protocolo ensaiado com as devidas correções, tá? É aí onde entram os equipamentos de treinamento e as práticas diárias. Todo mundo quer um cachorro obediente ou cães obedientes dentro da mesma casa, mas eu acho que pouca gente se preocupa em o que a gente precisa fazer para chegar lá. Infelizmente, essas perguntas chegam para mim quando a situação já está num patamar deliberado de falta de supervisão e de noção de treinamento por ser só. E é quando eu falo para as pessoas, os cães precisam ser treinados, treinamento é domesticação, especialmente para quem quer ter mais de um cachorro ao mesmo tempo. Eu vejo isso constantemente, via no Brasil constantemente, aqui nos Estados Unidos eu vejo a mesma coisa, o mesmo problema. Ah, eu tenho um cachorro, ele é legal, vou botar um segundo aqui, ponho todo mundo junto, espero para ver se vai dar certo, as brigas começam a acontecer, ninguém leva isso muito a sério e a coisa continua rolando do mesmo jeito. Ter cachorro treinado, e quando eu digo treinado, é um cão obediente, fácil de conviver com, não acontece assim, da noite para o dia, tá? Você tem que se dedicar muito para isso acontecer. E aí entra a minha pergunta, quem é responsável pela domesticação desses cães? Quem? Quando eu falo domesticação, é treinamento, garantir que esses cachorros vão tomar as decisões corretas todos os dias, a cada minuto, 365 dias por ano. Não é um momento só, não são só 15 minutos por dia, quem tem cachorro com responsabilidade, sabe o peso disso, porque você está constantemente monitorando o que o seu cachorro está fazendo. Especialmente para quem tem múltiplos cães, que é o meu caso, quem tem múltiplos cães tem que saber aonde estão as limitações do tipo de convívio que você vai ter. Não esperem, de novo, que esses cachorros vão se comportar maravilhosamente bem os dois juntos sempre. Não é assim que funciona. Eu, de novo, eu falo, se vocês procurarem brigas entre as mesmas casas, são os vídeos mais próximos aqui. É o assunto que mais se fala, é o assunto que mais surge, ano após ano, em mais de uma década, eu escuto isso toda semana. Pela mesma razão, tá? Então, quem não quer ter muito trabalho, quem quer simplesmente deixar o cachorro viver dentro de casa, fazendo tudo o que ele quer, é um cachorro só. Você vai ter um monte de problemas, mas esse você não vai ter. Agora, se você quer ter mais de um, é obrigação sua investir em treinamento, tá? Se você não quiser pagar para ninguém fazer isso para você, aprenda a fazer você. Aqui no meu canal tem bastante vídeo mostrando isso. Então, eu não posso descrever o treinamento completamente aqui, porque eu já fiz isso em múltiplos vídeos aqui antes, com o treinamento mostrando isso na prática. Envolve uma série de coisas, envolve investimento em equipamento de treinamento, mas mais do que qualquer outra coisa, envolve a responsabilidade que você tem com a segurança dos seus cães. Uma briga, ou uma pré-briga, ou uma possível briga, é o sinal suficiente que todo mundo deveria ter para parar, prestar atenção e abraçar essa responsabilidade de verdade, de como que eu posso fazer de fato para evitar que isso aconteça, que tipo de treinamento eu tenho que fazer, de por onde eu tenho que começar. tem bastante coisa aqui no meu canal, muita coisa importante, é só vocês entrarem e pesquisarem. E eu mostro muita coisa na prática. Então, essa é a minha resposta para você, não existe uma resposta curta, acho que todo mundo quer uma resposta curta em três frases que elimine o problema sim. Treinamento de cachorro não é isso. Treinamento de cachorro está nas pequenas coisas, está no lado tedioso, está em tudo que você faz todos os dias, que conta. É multiplicar experiências com a devida direção e correção que faz com que o cachorro chegue onde você quer que ele chegue. Então, espero que vocês tenham te ajudado, se vocês tiverem mais dúvidas em relação a esse assunto, como sempre, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir todos vocês. Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.